Bom, eu começo hoje falando com você sobre o Gumalo, ou o Gumayo, enfim, homem de confiança de Eduardo Cudê. Isso porque, com a ausência de Vitão devido à lesão, o Gumalo acaba ganhando oportunidades na zaga colorada. Foi assim contra o Bolívar e também foi assim contra o Goiás. Duas partidas que, aliás, diga-se de passagem, o Gumalo foi muito bem. Mas, diante disso, diante desta titularidade improvisada de Hugo Malo, eu tenho visto alguns colorados com receio, com medo devido à altura de Hugo Malo. Afinal, ele tem somente 1,74m. E a gente sempre costuma ver zagueiros corpulentos, zagueiros grandes, zagueiros altos justamente para proteger na bola aérea. Algo que o Gumalo, com seu 1,74m, pode não ser tão bom assim. Então, eu quero falar sobre dois aspectos referentes a este jogador. O primeiro deles é, sim, homem de confiança de Eduardo Cudê. E, apesar da pequena mostragem na zaga, somente dois jogos, foi, sim, muito bem. Mas é importante destacar que, em 90% da carreira do Gumalo, ou até mais, ele foi lateral. Ele atuou pouquíssimas vezes, realmente, como zagueiro. Ele é lateral, não é zagueiro. E aí entra um ponto importante. Eu não entendo por que Cudê não usa Igor Gomes, que também atua como lateral, mas tem mais jeito de zagueiro, tem mais experiência de zagueiro, apesar da pouca idade. E sempre, ou quase sempre, que entrou na zaga, entrou muito bem. Mas, enfim, o Cudê parece ter trazido o Gumalo justamente por ser um homem de confiança, por ser um jogador experiente e por ser uma liderança. Afinal, era capitão no Celta de Vigo. Mas, confesso que esta improvisação, no lugar do Vitão, tendo o Igor Gomes, não me parece algo muito coerente, embora ele tenha ido muito bem nas duas oportunidades que teve até agora. Mas vamos falar, então, sobre a altura. Afinal, esta é a grande preocupação do torcedor colorado. Como é que um zagueiro improvisado de 1,74m vai dar conta na bola aérea? Sim, é preocupante, óbvio, que a tendência é o zagueiro, quanto mais alto, ir melhor neste fator, neste quesito, mas nem sempre a altura é garantia de que realmente o zagueiro será bom naquilo. E eu vou citar dois enormes zagueiros, não em altura, mas em história. Olha, Gamarra e Canavarro. Canavarro, capitão da Itália no título mundial deles, melhor jogador do mundo, foi eleito naquele ano, 1,76m, um zagueiro baixo, mas que foi campeão do mundo assim. Gamarra, dispensa comentários, um dos maiores zagueiros da história do Internacional e um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Tinha somente 1,78m, e era um monstro na zaga, inclusive na bola aérea. Óbvio que o Gumalo não é Gamarra e óbvio que o Gumalo não é Canavarro. Está longe dos dois. Mas eu usei estes exemplos para frisar para vocês que altura não é sinônimo de que o jogador será bom ou ruim na bola aérea. Óbvio que quanto mais alto, a tendência é que facilite nesse quesito. Mas isso não quer dizer que o Gumalo vai acabar comprometendo neste fator. O que realmente me incomoda nisso, me incomoda um pouco nisso, é não utilizar Igor Gomes nesta situação, nesta posição, sendo que já foi bem outras vezes. No mais, não me preocupa a altura do jogador, embora preocupe alguns colorados. E antes da gente seguir em frente, eu tenho um convite para ti, bom de palpite, bom de aposta, gosta daquela emoção a mais, colocando um dinheirinho, aquele dinheirinho extra, não o dinheiro das contas, aquele que está sobrando, que vai para a diversão, eu te convido a criar uma conta na KTO. Lá tu tem suporte rápido, de qualidade, saque e depósito via Pix e as melhores odds do mercado. Cria a tua conta na KTO hoje, usando o cupom LENON para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. É isso mesmo, barbada. Na hora de criar a conta vai ter ali, cupom de bônus, escreve LENON e aproveita esses 20% de bônus no teu primeiro depósito. Muito importante, depois de criar a tua conta com o meu código e acabar fazendo o teu primeiro depósito, chama eles no chat e diz, ó, cria a conta com o cupom LENON que na hora vai entrar então esse bônus na tua conta. Aproveita, o link está no comentário fixado, desse vídeo. E hoje acabou viralizando nas redes sociais uma declaração de Keno, atacante do Fluminense, próximo adversário do Inter na Libertadores. E alguns colorados dizendo que o Keno humilhou o Internacional. Disse que o Fluminense iria golear o Inter, que seria um jogo fácil. E eu confesso que eu fiquei curioso, porque foi realmente um movimento grande de torcedores colorados falando sobre esta entrevista de Keno, sobre esta suposta humilhação de Keno em relação ao Inter. Então, diante disso, eu fui acompanhar, fui ver a declaração na íntegra para trazer para vocês. Afinal, Keno realmente esculachou o Internacional? Keno realmente humilhou o Internacional? E a resposta é não. Vários colorados entenderam errado, interpretaram errado a fala do Keno. O Keno diz o seguinte, em outras palavras, na entrevista, que o Inter é um time muito perigoso no Beira Rio. E que, se é possível, o Fluminense tem que tentar já decidir no Rio de Janeiro. E quando ele cita número de gols, ele cita o seguinte, que mesmo se o Fluminense conseguir fazer dois ou três gols, pela dificuldade que há no Beira Rio, pela força que o Inter tem no Beira Rio, o Fluminense terá que ter foco total no jogo da volta. Que não será jogo fácil. Isso Keno diz. Então, muitos colorados acabaram entendendo errado. Quando ele citou dois ou três gols, acabaram interpretando que ele disse que o Fluminense venceria por dois ou três gols. que o Internacional era um timeco qualquer. Mas foi muito pelo contrário. Ele citou o perigo que é enfrentar o Inter no Beira Rio. E que mesmo se, caso o Fluminense consiga no jogo da ida um placar mais elástico, terá que ter foco total, porque o Inter é muito perigoso jogando em casa. Então, não teve nada de humilhação, não teve nada de esculacho. O que houve foi uma má interpretação por parte de alguns torcedores do Internacional e alguma corneta descabida, que, aliás, já vem acontecendo há algum tempo, de torcedores do Fluminense. O Fluminense, que convenhamos, com todo o respeito que eu tenho, está jogando muito bem, treinado pelo Diniz, mas alguns torcedores estão com um saltinho desse tamanho. Tem que lembrar que o bicampeão da Libertadores aqui é o Internacional. Aliás, o único campeão da Libertadores nesse confronto é o Internacional. Se alguém tivesse que ter algum salto alto, seríamos nós, que não estamos. Estamos cautelosos, confiantes, mas cautelosos. Eu não entendo tanto desse salto alto, dessa forçada de rivalidade que está vindo de lá. Não tem rivalidade até porque, com todo o respeito, o Inter é muito, mas muito maior do que o Fluminense. E, para a gente encerrar, eu quero falar com você sobre o Meioscar, sonho de consumo de todos os torcedores do Internacional. Jogadorzaço, não precisa de apresentação por aqui. Mas hoje, nessa segunda-feira, o nome dele começou a pipocar um pouco mais em meio à torcida do Inter. Primeiro, porque o torcedor colorado sempre vai querer o Oscar de volta. Mas porque saiu uma informação de que a Liga Chinesa, o futebol chinês, mudou as regras. E não vai mais aceitar, não vai mais tolerar, os salários astronômicos, que é o caso de Oscar. E alguns colorados já começam a se perguntar, porque o Oscar tem contrato somente até novembro do próximo ano, se há chance de o jogador voltar para o Inter. E é importante, então, destacar alguns pontos. Primeiro, óbvio que o Oscar tem um carinho pelo Internacional. E ele já falou sobre isso diversas vezes, a família também diversas vezes, a família dele falou, já apareceu com camisa do Inter mesmo, jogando lá na China, os filhos dele também com roupas do Internacional, enfim, há este carinho. Mas a gente tem que pensar racionalmente, futebol é dinheiro. E hoje, Oscar é o oitavo jogador mais bem pago do mundo. Vou repetir, oitavo mais bem pago do mundo. Oscar ganha 24 milhões de euros por ano. E isto dá mais de 127 milhões de reais. Ou seja, hoje o Oscar ganha no Xangai Porte mais de 10 milhões de reais por mês. E eu não preciso dizer para vocês que é óbvio que o Inter jamais vai ter com pagar algo do tipo. Então hoje é esta sinuca de bico por lá. Se o Oscar quiser renovar no final do próximo ano, vai ter que baixar muito o salário. Caso não queira renovar e queira, sei lá, voltar para o Inter, ou vir para o Flamengo, ou até mesmo voltar para o São Paulo, teria que baixar no mínimo de nove a dez vezes seu salário. Coisa que eu duvido muito que ele faça. É um jogador de 32 anos de idade, de muita qualidade, e que ainda tem mercado no futebol europeu. Então, é claro, as coisas podem mudar, o futebol é dinâmico, mas hoje, no patamar que está o Oscar, neste patamar financeiro, chance zero. Eu não vou vir aqui alimentar estas narrativas, alimentar esperança no torcedor colorado. Um cara que ganha mais de 10 milhões de reais por mês na China não vai querer reduzir o salário, sei lá, para um milhão de reais, que já é um salário alto para voltar para o internacional. Ainda mais, tendo mercado na Europa. sem falar no mercado árabe, que é a grande chance também de fazer uma proposta para ele. Afinal, tem levado diversos grandes jogadores para lá, jogadores dessa média de idade de 32, 33, 35 anos. Então, tirem o cavalinho da chuva, não vamos criar ilusão, porque é algo que, olha, não digo que é impossível, porque nada é impossível, mas 99% de chance de não acontecer. Antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Quem tu prefere na zaga no lugar do Vitão? Lembrando, o Vitão já está voltando, já está treinando, já está retomando o ritmo, mas quem tu prefere que atue na zaga na ausência dele? Igor Gomes ou Hugo Malo? E aí, quem tu prefere? E também já me diz, o que tu está esperando desse confronto entre Inter e Fluminense? Estamos nos aproximando. É no final desse mês, nós já estamos no dia 11, olha, o tempo passa muito rápido. Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!